Nesta semana, vamos conversar com a doutora Lídia Sabadini, cirurgia dentista especializada em ortopedia funcional dos maxilares, sobre a importância da boca no envelhecimento e na saúde. A gente vê que o lugar que mais envelhece na nossa face é esse andar aqui. Vai caindo porque os ossos da face, eles vão tendo uma renovação mais lenta. Viva Bem, todos os sábados ao meio-dia. Tchau.